Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que a gente perca menos tempo complicando as coisas e ganha mais tempo sendo feliz, né? É isso que eu desejo pra vocês hoje. O álcool todo embaçado, por isso que eu tô vendo o olho assim meio... Muito bem. Tá embaçado, vou ter que limpar. E é isso, gente. Pra hoje eu desejo isso a vocês. Estou aqui terminando de lavar as panelas, que eu vou fazer um cardápio. Vou mostrar pra vocês o cardápio de hoje. Vou limpar aqui o mocotó. Eu tô aqui suspender mais um pouco aqui, né, gente? Porque aqui é tudo real. Então, erros das gravações. Tá bom aí? Mesmo assim o álcool ainda tá embaçado. Eu tô acendendo fogo de lenha ali. E é isso. Melhorou. Ainda tá embaçadinho aqui. Ai, gente, eu fico tonta. E tô ficando tons, né? Por isso que eu não tô usando direto. Será que o doutor mediu mesmo esse negócio certo? Porque eu tô ficando... Olha só isso. Que mocotó. Ixi. Tá feio, viu? Cheio de... Pelo, muito pelo. Muito pelo, muito pelo. Ai, porque eu... A mão agora na pia. Eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, a diferença. Tá limpo e sujo. Eu tô tirando esses pelos tudo. Porque não venha pra mim dar... Esse aqui já tá limpo. Não venha me dar o mocotó cheio de pelo, não. Que é ave maria. Não desce, não. Meu mocotó tem que tá bem limpo. Escaldado no que oiô. Cheirosinho. Porque se tiver aquele amizque de boi, não vai, não. Tô limpando aqui. Peraí. Agora eu vou... Limpar. Já tá quase limpo. Só vou terminar aqui de tirar essas gordurinhas. Que eu não deixo. E vou escaldar tudo no que oiô. Gente, o almoço hoje vai ser... Vocês sabem o que eu gosto de inventar, né? Vai ser uma... Meia gororoba. De carne de boi. Ou é de vaca, não sei. É... Vai ser... Mocotó. Buxo. Carne de sertão. Calabresa. Verdura. Tudo junto e misturado. Vocês gostam de fazer essas coisas? E vai ter um pirãozinho. Um arroz. Um arroz. E uma coisa que não pode faltar. Quero ver se vocês sabem o que é que não pode faltar. Quero ver. Se vocês sabem. E é isso. Hoje é o almoço. O dia de hoje vai ser isso. Eu já tô aqui pronta. Já limpei. Agora eu vou colocar ali. Pra escaldar. Depois eu vou limpar esses aqui logo. E vou limpar o restante do mocotó. Pra eu deixar já tudo limpo. Já que eu descongelo. Tirei tudo. Descongelei, né? Mas eu vou mostrar a vocês aqui. Aqui. A água é escura, gente. Porque é a água da fonte. Isso que é escura. Eu vou jogar aqui o mocotó. E o fato. Tá tudo limpo. Tirei os cabelinhos. Tudo. Tudo branquinho. Tá vendo? Vou jogar aqui pra escaldar. Ai. Vou pegar a folha de kioyou agora. Vocês conhecem kioyou? Essas folhas aqui, ó. Se vocês usam a folha de louro, né? Pra fazer. Pra escaldar as coisas. Pra tirar o cheiro. Aqui também faz o mesmo efeito kioyou. E dá um sabor, gente. Essa folha no feijão. Tem vários pés. Esse aqui. Ali. Lá embaixo também tem. Essa folha no feijão. No feijão. Carne de boi. Em tudo. É muito gostosa. Vocês conhecem folha de açafrão? O pé. Vocês já viram? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse é o pé de açafrão. Tá vendo? Aqui é o pé de açafrão. Olha o tomatinho botando. Nunca queira. Tomate cereja. E é isso, gente. Eu vou colocar ali na panela agora. Vou levar ele e colocar ali na panela. Pra escaldar. Bem escaldado. Ok. Enfim. Tem uma coisa também que eu boto pra tirar o cheiro da comida. Bora ali comigo. Gente, vocês estão perguntando pro Lorenzo. Tá? Não viu ele ainda no começo do vídeo. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô o quê? Assistindo. Pra deixar a mamãe gravar um pouquinho. E fazer o almoço. Né? Tá legal? Tá de boa? Tá de boa, pai? E é isso. Mudei ele ali pra assistir no celular do pai. Porque a televisão, gente, não é smart. E aí... Eu deixo ele assistindo. Ali pra poder fazer o almoço, lavar prato. E tudo. Eu vou aqui tirar uma coisa também que eu gosto de botar pra tirar o cheiro. Olha, gente. Um ninho. Um ninho de sabiá. Ela tá construindo... Olha, um aqui. E outro ela tá construindo aqui, ó. Gente, aqui é muito cheio. Vinhão de passarinho. Eu adoro esse contato com a natureza, sabe? Os passarinhos e tudo mais. Pegar aqui uma coisa pra botar também no... Ô, rapaz. Ô, a formiga. Gente, a formiga acaba com as coisas aqui. É uma... Um arraspo de formiga. Aqui o Tico vai roçar tudo, gente. Aqui, ó. Tá tão lindo. Vocês conhecem isso aqui? Por onde vocês moram, vocês conhecem? Isso aqui chama... Biri-biri. Isso aqui é perfeito numa muqueca de peixe. Numa muqueca de peixe, em carne. Tudo é gostoso. Ele é mais rasado que limão. É muito bom. Ó, gente. Eu tenho vários pezinhos de limão aqui. Olha isso. Tá vendo? Os limãozinhos. Outro dia a formiga tinha cortado todinho ele. Aí eu fui, limpei, podei. E ela tá assim. Ali tem um pé de futapão. Eu vou mostrar pra vocês o pé de futapão de erra. Nossa, tá carregado de futapão, gente. Nunca mais eu venho aqui. Gente. Olha. Tem muita futapão. Muita. Dessas frutas lá pra dentro. Opa, isso. Tá cheio. Que maravilha. Muito bom, né? É muito bom. Gente, essa fruta. No café da manhã. Com um guzá. É uma delícia. Ué. Caindo os biribiri. Uma delícia. Já que eu tô aqui. Caindo tudo. Não vai dar pra colher pra vocês. O quanto caju maduro tem aqui. Meu Deus. Olha que grande. Não vai dar pra colher agora. Porque eu tô aqui. Acabada de. Cheia de biribiri. Nos braços. E o celular. Vários cajus. Vários. 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 Olha só pra ali. No meio. Não vendo? Olha pra aqui. Esse eu vou tirar pra chupar. Olha só. Vários. É tanto. Tanto caju. Tanto. 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 Que. Eu tô bobinha. E esse caju. Parece. Esse caju. Parece mel. Colhi só um. Que eu tô aqui com biribiri. Então não dá pra colher, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E. Vou mostrar pra vocês passo a passo também. Como eu faço a gororoba do almoço. Ai. Eu tô correndo aqui. O biribiri não cai. Que já caiu um monte. Beijo. Até daqui a pouco, gente. Oi, amores. Tô aqui. Botei o fato aqui. O fato do boi. Aqui. E aqui eu botei. A carne. De boi. Da costela. Pra selar. Pra selar um pouquinho. Aquele caldinho que tá. Feio. Aí agora aqui. E já selou também. Agora aqui eu vou machucar. É. Alho, cebola. E pimentão. E. Kiyo. E daqui a pouco eu vou botar coentrinho. Aí eu vou botar sal. Comilho e corante. E vou deixar aí no fogo. Desse jeito aí. Só. Tem pressão. Só uma copota tá na pressão. Então, gente. Vou botar sal aqui. Vou amassar aqui. Por aí. Jogar aqui. Aí eu vou jogar o funinho. Tá bom. Vou completar aqui. Como eu vendo. Aqui. Aí. Tá faltando na minha vasilha. Vou completar. Ó o corante. Ó a cor desse colorau. Gente. É que eu não vi que não dá muito pra vocês. É que eu não vi que não dá muito pra vocês. É que eu não vi. O bicho é resto. Só que eu vou assistir. Tá enchendo aqui. Aí agora eu vou ali pegar. Hum. Ó o cheiro. Agora eu vou ali pegar. Carne de sertão. E a calabresa. Pra eu poder jogar aí dentro. E jogar água também. Já lavei. Aí eu peguei o funcinho. Carne de sertão e calabresa. Vou jogar aqui dentro. Pera aí. Vou pegar água. Pera aí. Eu vou ter um monte de água, gente. O que é que eu vou colocar. Verdura. Agora eu vou colocar coitrinho. Uma coisa que eu tô tá cozinhando na panela de pressão. É quando tiver cozido. Eu jogo junto. Olha aqui a luz. Viu? Pé de limão. Tá de galha no chão. Gostou pra isso? É maravilhoso, né, gente? Tirei esse limão. Tô tão feliz. Quando eu cheguei aqui não tinha limão. Tinha aquele pézinho, mas era tão desnutrido o bichinho. Desnutrido, seco, feio. E agora tá de galha no chão de limão. Gente, é muito limão. Muito, 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 muito. Graças a Deus. E agora eu vou tampar aqui. Ah, não. Vou colocar um suco de limão aqui. E vou pegar a tampa. Vou tampar e deixar ele cozinhando. Enquanto a comida tá no fogo, o Valerio está lá dentro. Aqui, estudo. Eu fiz o ventilador pra ele. E vou adiantar aqui. Daqui a pouco ele quer um bando. Eu não parrei aqui. Porque sempre vem um monte de piscos. A areia e tudo. Eu não parrei a área toda aqui. E ainda vou botar a roupa pra lavar. Porque o sol brilhou aqui. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês como fica as verduras congeladas. Verdura... Gente, olha. Olha, faz isso aqui. Quiabo. Fresquinho, tá vendo? Ó. Quiabo. Que eu vou colocar ali no fogo. O giló. Fresquinho, tá vendo, gente? Aqui eu não perdi isso, não. Aqui. Eu congelo tudo. Tudo, tudo. Tudo que puder eu tô congelando. Tá bastante quiabo. Que o Lorenzo é apaixonado por quiabo. Então eu fiz agora a oróba Lorenzo de noite. Comeu tudo. Dá pra guardar. E aqui, ó. A cerola congelada. Que eu vou bater suco natural agora. Então é isso. Gente, eu vou botar... Esse peixe aqui pra sacar. Tá? Bota a cima. Quem é o som? Quem é o som? Quem é o som? Quem é o som? Olha aí, mãe. Olha aí, mãe. Quem é a mamãe que tá ligando? É a titia. A titia? Atenda. Atenda. Atenda, por favor. Ai, gente, tô botando aqui pra tomar o sol. Botei ontem. Botei ontem à tarde. E hoje... E hoje... Botei ontem de novo. E pronto. Dois sol tá bom. Oi? Fica lá, paiinho. O sol tá muito quente. Não é pra pegar peixe. Pra não ficar perdendo a mão. Tá bom? Tá bom, mamãe? Gente, esse peixinho fritinho. O negócio tem muito sal. Dona moqueca. Pra comer com banana da terra. Quem aí é fã igual a mim? Sai, pai. Vai pra lá. Por favor. Mamãe, saiu. Saiu, gatinho. O meu. Sai agora, gatinho. Sai daí. Mamãe, o meu. Eu queria botar ele em cima. Na escada. Mas... Pra eu subir lá agora sozinha. Eu subir. E tem que alguém me dar. Não, não consigo. Vou deixar aqui não chegar. Isso. Vou deixar aqui tomar no sol. Pra... Fazer aquela moqueca. O almoço ficou pronto, gente. Botei comida para a Lorenzo. E agora ele pediu um quiabinho. Ele ama quiabo. Vou botar três quiabinhos pra ele. Delícia. Mocotó. Tudo junto e misturado. Já fiz um molho lambão. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Viu? Uau. Pronto.